Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Tá chegando... Tudo, crocodilo... Bicho bom... E aí? Bora começar! Não bagulhe o doida! Lá vem, lá vem, a primeira... Lá vai fogo... Brota na teta, na alvinha, pega a visão Tu puta tania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar, pra fazer o caqueado! Bora Londres, bora Londres O pitizinho, o pitizinho, o pitizinho E agora? Essa é a novada sim, que você vai aprender Joga o pezinho, pode dar uma giradinha e começa a mexer E é do jeito, meu irmão! Rebola, 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 rebola Vai rebolando, e vai dançando, vai rebolando Baile do ba-treze, treze, treze É o baile do ba-treze, treze, treze, treze Então fogo no parque, então fogo no parque Então pega fundo! Então fogo no parque, então fogo no parque Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caquiado da pantera cor-de-rosa Faz o caquiado da pantera cor-de-rosa Faz o caquiado da pantera cor-de-rosa E o caqueado agora E vem dançando, vem dançando, vem dançando Caqueado da Pantera cor de rosa Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vem! Os pitbull pra cima, os pitbull pra cima Fala pitbull! Os pitbull pra cima Fuz cabelo dela, vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado É o Duduzinho, porra! Solta a cachorrada, os pitbull tão com sede Solta a cachorrada, os pitbull tão com sede Onde é boneira, os pitbull te devora Onde tudo é boneira O amigo Anderson, o Jack comigo Um abraço, meu irmão Tamo junto, aluno Já nem pra entender a voz do cara Bora lá! Eu queria ser uma abelha pra pausar, pausar, pausar Toma, pausar, 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 pausar na tua Toma bala, toma bala, toma bala, toma, toma, toma bala E é pra se ligar! Toma, toma bala E aí, perureca! E aí, perureca! Pega, pega Pega, pega Pega, pega É o Duduzinho, porra! E vai fazendo caqueado no gingado E vai fazendo caqueado no gingado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai! Ela vem na cavalgada E aí, e aí, e aí? Amexicano Lucca, pausar, pausar na tua Amexicano Toma, 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 toma Patrese E aí, e aí, e aí? E aí, Josué Conga, 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 conga Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Só nota de cem, só nota de cem, só nota de cem Ela vem na cavalgada, tô dando tatuado Salgado, Cicinha, é do play, meu irmão Tá na tela Bora, vambora, 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 vem Cagueado, inugina, vem E ele é só para trás Deixa uma abraça, vem, nosso de parceiro, JVT, show Lá do bar do Big Brother A Tati, também, a Fernanda E a Dona, o senhor do Tampanão, já invadido Londres E a nossa quinta aqui do Londres E aí, o Treveninho, já aqui comigo também Vem Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Sabe que antes o biquíni tá lá na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma Bora, pitty, pega Pega, pitty, pega Bora, pitty, pega Pega, pega Só uns pitty, vai Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui rompando É cinco no pé de dia que tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gastas, só tem mais dinheiro entrando É, ela se amarra numa lanza E que assim, quando me desce a passando Quem é doce, quer doce, pede MD Quem precisa ser que quer sensação de poder Você quer MD, só quer MD Nossa amiguinha nova é doze horas Você é o famoso uenzinho Mas que tem pra você escolher As praias de RJ é o Z E aí, Gênia de Marcelo Como é que é, garota? Já aqui comigo, amigo E agora Chama E vai dançando E vai quebrando E vai dançando E vai quebrando Bora Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Patrassi tá tocando no passinho do Tremendo 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 É o Gavizão É o Gavizão É o Gavizão É o Gavizão Tá dominando tudo Quem não gosta fica vendo O baile tá pressão Agora fique sabendo Patrassi Vai tomar 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 Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo E agora? Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora vem bem oficial Se tu fosse mil grau Não era isso Era atual Se tu fosse mil grau E dá de sal 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 Joga a mão e dá de sal Dá de sal Vai E agora? Ela vem mamando sem parar Opa Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Só que ela faz muito bem Igual ela eu acho que não tem E avisando que hoje Tem point show, meu irmão É a volta do crocodilo no point E a gente chega chegando e detonando Austin Point Do meu lado é terrorista Do DJ é muito mais Do meu lado é terrorista Do DJ é muito mais É que eu te boto na frente É que eu te boto atrás É que eu te boto na frente É que eu te boto a... Três, dois, um Vai virar Yeah, yeah Toma Yeah, yeah E o TNT Hoje, hoje, hoje Hoje tem point show pra trás E a volta do animal no point E a desse jeito Hoje tem point É a volta do croco E a galera vai invadir Point show hoje Prepara Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração E o que? Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machucar Se eu te machucar Mas tudo que eu quero é você E o que é que tu queres? Se eu quero só você É a quinta-feira que ele assinou embaixo Um pouquinho só de você Mais uma Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para ter sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta porque meu coração não quer ceder A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Contigo eu fui feliz Sago tudo com esse projeito Mas do teu amor eu quero o bicho E eu tô disposto a esquecer tudo Então promete que é a última vez Que tudo mudou meu coração E diz que não vai acontecer outra vez Então promete que é a última vez Que tudo mudou meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não E vem dançando E vem bailando Bota no caqueado Bota no jingado Vem pra cá Vem pra lá Vem pra lá Tudo tão lindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Fingir que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde Amor Você nega pra você E o que, e o que? Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Vem agora! Você não é Nem tenta Me iludir, enganar O amigo Preguiça, o Renato E a Juminho, o Hugo A equipe tão solteiro de Marituba Te amava, dele Aqui ó Vá, percebi Que amava E agora? Se brigar Os pit vão pegar Se brigar Os pit vão pegar Bora pit Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega Pega Os pitbull já tão mil graus Tem colher Os pitbull já tão mil graus Tem colher e tão do sal Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Deu com as periquita do set Tô viciado nessa porra De fazer o taqueado Viciado nessa porra Quem comanda? Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão Que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão Que hoje o baile pega fogo Pega embora Felipe Pega fogo O baile Felipe Freire O baile pega fogo O baile pega fogo Chama o sapo Chama que ele vem Agora 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 Chama o sapinho Chama o sapinho Então chama Chama o sapinho Chama Chama o sapinho Agora O sapinho faz a Patrese Patrese O top DJ do Pará O top DJ do Pará Arrepeado 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 Bora bis aí Quando eu faço meu trade Strike Sei lá Don't just touch me Till I don't get my Satisfaction E aí tubarão O升 Tua Ai Pois não Todo Chama o sapinho E aí Olha o biaça Solta a noite DJ Onde é o bravo Boa Soca 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 Ela Põe Só Piva Pua De Bapa Pelo 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 Ela Ela Põe Pua Pua De Pua De Comer Hoje euunder Tá Pai A Pisa Em Minha mina que eu vou chegar mais tarde De dia, se correu tudo bem Ou áudio de trão, hein? Ou mata a verdade, sabe pra quê? E deixa um abraço, amém? Nossa, de mim é a Tainara Dias Ela é o Tinho Passeira o Tinho na pedreira aqui com a gente Mais tarde invadindo o Puchão Vai virar Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado Te abraçado, te beijaram Te iria dormir Se fosse a última vez A última vez Alô Meldo É Billy Brasil Manda a partidão do Melody Sucesso São os melhores Patreia Z É o baile do Patrícia Londres Do jeito Como é que é? É difícil Mas não vou desistir Esse amor Que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já pensei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar DJ Patreze Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o lugar Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, suquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, suquinho na costela Safado gostoso do sexo Pra bater que o mundo gira Eu vou te começar de raiva O mundo girou Eu vou te começar de raiva O mundo girou Eu vou te começar de raiva 25 é Natal 31 ano novo 25 é Natal 31 ano novo Já 25 você está no pau Já 31 você está de novo Já 25 você está no pau Já 31 você está no pau O som está horrível Aqui o retorno Faz tarde no pão E te faz esse vídeo Bora lá Já faz um tempo Que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver E aí Marcos Já que brancendo com a gente Tá de mulaque Não sei apaixonado Será que vacilei Não tem que me entreguer Eu faço de tudo Pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa questão que me faz chorar Que fudeu Só dessa música Lembra você Lembra você Mais uma Mais uma Você pisou no meu sentimento Agora eu que estou pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Só as melhores As principais E a quinta do Londres E a quinta do Londres E a quinta do Londres Quem serve é quem traz Isso é, Malu Bate Bora, Felipe O filho mais novo Do Andrézinho do Gás Isso é, Malu Isso é, Malu A vida A vida Sente Não dá pra ser feliz Com alguém Que infelizmente Somente Nunca Fajeste Mas o meu coração Não viu você Me fez de besta Mas hoje Não faz Mas Quem perde É quem traz Eu não te quero mais Não fica no beat Você se joga pra cima E a boca é de ser que tu gosta Não fica no beat Você se joga pra cima E a boca é de ser que tu gosta Você falou pra fulana A fulana falou pra secona A secona Boteu pra Bertona Que daí o meu vento pra Bertona Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria, putaria assim Putaria, putaria Vem com o body, com o body Vem com o body Vem com o body na boca Ai, que isso Já não sei o que eu faço Ai, que isso Já não sei o que eu faço Ela vê o moleque passando De montão a mil Olha o que ela faz E olha só, Patrese E deixa uma abraça Bem, nosso grande parceiro O nosso irmãozinho Dodô da Jeremia O cara que comanda A escolinha de futebol Do projeto Dodô da Jeremia Nosso grande parceiro Gleice da Minha Localizada aí No conjunto Tauri Venha fazer parte Dessa grande família Desse projeto Abraço, Dodô Estamos juntos Misturados Tem total apoio Aqui no Patrese Mano Beach Relação solidária Escolhido de futebol Do Jeremia Alô, Dodô E o que ela faz Bota pra dançar Onde eu escutei uma canção de amor A canção Eu lembrei de você Como eu lembrei de você E agora, e agora Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Patrese Baile do Patrese E a gente da tona de melhor Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem mais uma DJ Patrese O homem do baile mais famoso do Pará O homem do baile está aqui, papai Onde eu acendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passar E aí, meu parceiro acê, amor Você é considerado aqui Grande acê, 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 acê Olha o bebezão A menina ré Fala, Felipe A senhora o Felipe, também nosso gerente aí Da mansão Volta o tudão Prepara Olha Partidão O lançamento oficial Manção, te prepara Vem Para agir Tá chegando Tudão Crocodilo Bicho bom Que tal Pra pegar ela e a dança bem agarradinho Assim, ó Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um lá no leque E aí? Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Arrocha, vai Outra Se eu tivesse que ter Uma Patrese Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eva Macedo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Patrese Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha Te ligaria Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Um lugar que todo mundo duvidou E você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido E a Londres, como é que é? Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Arrochando do jeito, papai Diz que morre de amor por mim E agora Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber que um dia eu vivi Sacode mais uma, Patrese! Vá! Diz aí! Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você E o quê? Se o namorado tá me ameaçando Diz que vai dar confusão quando ele vê É o baile do Patrese Essa história louca já tá perigosa O que você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso... Apaixonado, né? As pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido E eu? Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar com você É Londres, uma irmã! Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora quem você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tem uma saída E a galera vai dançando E o Patrese toca aqui, ó! Quando cê pediu pra terminar Vai! Enfim Pedi dedo no olho pra chorar Liga aí! E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis ir atender A melhor sensação que eu já senti Tá bonita! Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar por mim depois Vai dançando! E o chancelês O mural de Uibaí Mais uma! Pra cima! Agora! DJ Patrese Tua luz, tua cor, brilha mais que o sol Os teus olhos são farós que brilham em alto mar Se eu pudesse, acho que daria as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração E para Londres Posse amor Enlouquecidamente Desprende o céu Desprende o mar Só pra te encontrar Nesse momento Vou te ver É do jeito, meu irmão! Por favor, não vá Não vou te amar Fala, Maurício Eu anjo em mim Sendo Maurício E você, Bruninho E a todos, galera E a hora que perturde mim Ela confirmando presença aí no próximo dia 15 Invertindo o Mosqueiro Mocacite Aniversário em doze duplas! Aniversário do Patrícia Aniversário do Neto MT No próximo dia 15 aí Lá em Mosqueiro Mocacite A ilha vai tremer Coração Que bate por você Amor Meu O que se danete Coladinho, coladinho Olha aí, vai! Olha nós aí Te liga Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis A rocha E quem vai se render Em nome desse amor Amor Maia E fazer de conta Que ninguém É A rocha A rocha E nada Vamos lá pro punha Te liga, vai! Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo Desprezo é cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Sem parados Bora, amores Sofrendo com o tempo perdido Mais uma aqui Te passo, meu bem Eu te prendo no meu coração E o que? E o que? Eu beijo a frente E aquece a nossa paixão Tudo ao vivo, vai! Você é a estrela Que brilha Numa noite linda Em pleno verão Se amar é viver Vivo porque amo você E o que? O vento que sopra O amor traz teu cheiro Pra mim Nunca imagina Bora, Felipe! Que te amar Tanto assim Manda o mel, manda o mel, manda o mel! As coisas mais belas da vida O tempo todo Eu desfrutei com você Te liga! Daí então Eu não pude mais te esquecer Meu anjo Vem Ficar aqui Você é o amor Que eu sonhei Eu te amo demais E faz o caqueado No gingado Caqueado Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá O baile do Patreus E tá no ar Detonando A galera vai assim 3, 2, 1 DJ Patreze A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu radio Bora, Gilson Prepara o bocacete lá em Mosqueira É o verão de 2023 O crocodilo no próximo dia 15 Vai dar o que falar No céu Sempre está lá E vê-lo e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá Gerente Marcel E vê-lo e voltar O tolo tem que... E deixa eu ver na abraça A metronça, galera A gente vai ter medo Tapa na... Vou chorar Lá do BBB aqui com a gente Obrigado, viu O tempo De onde eu vi Algum azul O abraço também O Renan e a Kelly É o ano de namoro Meu irmão Tá comemorando aqui no Londres Parabéns Fala, Renan O ano de namoro Chiriga E o preguiço Renato Yasmin Equipe tão solteiro De mar e tuba, né Bora, Bahia A lua ao lado escuro É sempre igual O espaço, a solidão O Jay Pitini Show O Biel Mix E o Zailto também Tá comigo Só pra relaxar Amor Quem da tona Patrese Baile do Patrese E aí Bora dançar, vai Você, você Você quebrou Fez chorar Meu coração E eu não posso Viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Tudo na manhã É uma mistura Só música pra ideia E agora Nosso amor Te liga Um caso complicado De se entender Os apaixonados Assim Por que razão Por coisas Tumbanais Estragam o prazer DJ Patrese Nosso amor O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Que brigamos Tanto Querida A gente Tem que se entender E agora Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o amor E abraçando forte A minha tronça Galera De São Luís Do Maranhão O amor se fez Prepara que tá chegando A turnê no Maranhão O animal tá chegando Em São Luís O baile Vai mais uma O animal Aqui é crocodilo Meu amor E o que? Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Ramon Bahia Ela não me demonstra É a loucura Do momento Em nossa cara Vamos dançar Vamos dançar Fora desse céu Cisento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Eu andava Entristecida E te amava E agora? Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Eu andava em tristecida Não queria nem saber do meu amor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar E é pra dançar Você jogou fora o amor que eu te dei O vereador Vermelho e o vereador de Santo Saber e o vereador de Santo Saber Ramon Bahia Me lida o inferno do meu coração E eu E eu E eu Eu te amei como ninguém mais te amou eu sofri como ninguém mais eu perdi mas você também perdeu eu também ele gosta de ouvir gira mais um se vai esperar em vão alguém que eu quero que fugiu de mim que fugiu de mim que fugiu de mim está chegando o novo Crogodilo e vai tocar sim também, pai É o tudão Nesse quarto tão vazio Fala filha pra mim, fala Pensamentos Lindos momentos Uma avó no vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde E vai fazendo caqueada Acelerando, acelerando, acelerando Banda Amazonas Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Vem viver em Miami Lembro do Corriso O patrão Edilson de Assis O gerente Marcelo E o Bias O homem do xeré Pra cima Não consigo te esquecer E o Savito na área também Sei que te perdi Sei que te perdi Piaço tá com a porta É rock É rock Mais uma Mais uma Vem Lembraças de um sonho bom Na batida Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock Deixa o som te levar Na batida delirar Ela vai te envolver É a galera do rock E toma no batidão Toma no batidão 3, 2, 1 Vai pirando Crocodilo O animal toca tudo do Pará É o baile Tem o amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai Consumindo meu corpo E aí, amor? Disfarçado de nuvens Que ilunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recorto Eu não sei mais viver sem ti Tem em minha vida um amor Que fará com que eu nunca Enquisteça Que me faz viver Prendo minha vida junto Da tua alma E assim vou seguir E as batidas Ai, eu fruto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Eu sinto você Lá vai Aqui dentro de mim Deixa eu dizer Somos bacanas, bacanas, bacanas! Tudo que eu penso Deve ter você Vem me amar E a galera bebe toda Escutando suas melhores O que mais posso querer E o amor? É o teu amor E o que? Que eu preciso para ser Toca, Ramon! Patrese É de 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 amar A razão de me fazer sonhar Bate e pode aqui E me faz sentir Sou ouvir Viajando, 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 viajando Essa aqui é a nossa de amiga A Bianca Max Dá valor, né? Só não tem Põe, põe, põe Acho melhor Estocando, vai! Bora, põe, põe So when I'm much of the band I'll play that the words Every time we say That that baby it hurts Vai dançando! Vai dançando! When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way DJ Ivan Macedo meu amor a primeira vez que eu te encontrei me apaixonei como um sonho não consigo mais te esquecer já falei eu te quero vem me amar você sabe que eu também te quero por você me apaixonei foi na festa que aconteceu o nosso romance meu grande amor e de geleia tocando amor fazendo corações se apaixonar vai dançando, acelerando vai dançando, acelerando vou trabalhar vai trabalhar e tu sacode mano para aqui vai dançando vai dançando vai dançando o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar hoje eu vou sair sair pra curtir com a galera do rock e aí e aí e aí e aí e aí